Salve galera, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no Twitter do Maquietter pra ver os buffs e neffs do patch 2.16. Lembrando que tudo isso é uma prévia, então pode mudar. Lembrando também que isso aqui é focado em campeonato e de play-offs atuais, né, que estão chegando agora, e o mundial, caso ocorra. Acho que vai ocorrer. Então, vamos dar uma olhada em sistema. Primeiro nós temos o neff da Nimbus Cloak, que é a runinha que você ganha velocidade de movimento quando você usa uma spell. Diminuiu de 15% a 35% pra 10% a 30%, baseado no cooldown da sua spell. Tipo, quanto mais longo o cooldown for, mais velocidade você ganha. Nós temos muitas, muitas mudanças, cara. Olha isso. Olha o tanto de nerf e tanto de buff. Então, vamos lá. Começando com os nerfs, Volibear, o Q dele foi derfado, de 15% a 35% pra 10% a 26% de velocidade de movimento. Ok, Volibear continua forte. Isso aqui vai dar uma ajudadinha a ele não conseguir perseguir tão fácil os alvos, nada demais. Sai da nerfada de novo. Ok, assim, Sai da é muito forte, gente. E no competitivo ela é muito dominante, porque o começo de lane dela e o duel que ela faz, tá ligado, com o jungle, é muito poderoso. Principalmente o competitivo. Então, 70-230 pra 70-210. Pouquinho mais fraco no nível 5. Então, né? Não mostra o resto. Então, talvez nos próximos levels também fique um pouquinho mais fraco, mas nada. Wow! Nocturne Mid, de novo Nocturne Mid aparecendo aqui. Cudown da passiva 10 vai pra 14. Ah, sim. Então, eles nerfaram só a passiva em geral e colocaram alguma coisa pra restaurar quando você tá na jungle. Então, realmente é só pro Nocturne Mid. Isso que eu ia ficar... tinha achado estranho. Então, agora o passivo é 14, só que contra monstros e campeões, em vez de voltar 2, volta 3. Dá pra... É, no geral, beneficia mais a jungle, porque você não vai ficar hitando toda hora o campeão. Quando você for all in, tudo bem, mas não é toda hora que você vai poder, porque você é um campeão melee. Kartus, o AP ratio dele foi de 35 pra 30. Kartus tá ridículo de forte. Pô, é um ratio meio baixo, né? Mas ele tá muito forte, então não vai fazer tanta diferença, ele vai continuar forte. Só que vai dar uma nerfadinha. Kha'Zix, o bônus... ah, ok. Desfazeram, nerfaram um pouquinho a mudança que tinham feito nele. Do K isolado dá 120 do total AD. Agora dá 110. Pouquinho de nerf só. Sete, o dano do W de 80 a 180 foi pra 80 a 160. E o dano do E foi de 50 a 170 pra 50 a 130. Cara, é... O Ezinho dele tá bem mais fraco agora. Ainda mais que você não upa o E. Então, você não vai upar o E. Tipo, você vai sentir esse dano no... Mas bem que no nível 1 é a mesma coisa, mas... Você vai sentir uma queda aí. Ok. Mas 7 continua viável. Karma, o Q dela foi de 50 a 70 de custo pra 65. O que no total é pior, porque ela gosta de usar Q no começo do jogo. Então é 15 de mana a mais. E o cooldown foi de 7 a 5 pra 9 a 7. Um bom nerf na Karma aí. Pesado. Ash, o ataque speed do Q foi de 20 a 60 pra 20 a 40%. Então o Q no... O Q opado vai dar 20% a menos no último nível. Bardo. Base HP de 575 pra 560. A cura máxima do W foi de 70 a 230 pra 55 a 215. Mêêêê! Vai curar bem, bem menos. É, o Bardo vai ficar mais frágil e vai ter menos utilidade. Nautilus, o shield da passiva foi de 60 a 100 pra 45 a 85. Bem menos shield, vai ficar mais frágil. Mas Nautilus ainda é um campeão que vai ser usado porque, né? Controle de grupo, ele é loco o cara. Segue a win, papapá. Perfeito. Buffs, vamos lá. Ziggs, passiva. Ah, o AP Rate da passiva foi de 30 a 50 pra 50% sempre. E o dano da passiva pra torre foi de 250. Legal. A gente vai voltar a ver Ziggs, Mid e Ziggs, Bot. Vai ser mais legal pra você enfrentar campeão melee no mid de Ziggs porque você vai ter o AP bem mais rápido aqui, ó. Ou mais forte e você vai conseguir irritar ele com mais facilidade porque ele é melee. Bem legal. Óbvio que a passiva você tem que usar as habilidades pra resetar. Mas maneiro. E o dano que isso aqui vai dar na torre combado com o kit do Ziggs de W. E se você fizer a Lich Bane, é ridículo. Akali, o dano do E foi de físico pra mágico? Hã? Tá. Combina mais com a build dela, né? Porque ela realmente... Tá, ela build a Gunblade, mas... Ela acaba fazendo mais dano mágico, então acho que vai escalar melhor. Mas, tipo, já não escala com dano mágico mesmo sendo dano físico? Porque, tipo, assim vai ser mais fácil de buildar contra ela, não? Alguém que é minha Akali, por favor, me ajuda nisso? Vocês que conhecem. Porque eu tô meio perdido. Que diabo, velho. Tá. Niko. O dano inicial do Q foi de 70 a 250 pra 80 a 260. E o estouro foi de 35 a 115 pra 45 a 125. Isso aqui parece pouco, mas tem que lembrar que ela estoura mais de uma vez, gente. Independente de como você jogue. Então, pode fazer diferença. Mas não é muito dano. De qualquer maneira aqui, ó. No começo. Então, você garante um pouquinho mais de dano. Veiga. Mais 2 de MR. Ok. Interessante pra você enfrentar campeões AP. É isso. E aço. Nossa. MR também foi pra 32. E o bônus AD, Rachel, foi de 150 pra 175. Do R. Nossa, mano. Isso aqui é... Caramba, velho. Agora o Iaço, quando ele buildar Gumi e Sedenta, que são itens que dão AD bem alto. Cara, isso aqui vai... Quando ele der o R, ele vai dar muito dano, tá ligado? É mais 25%. Pô, ok. Fiora. Cudown do Q. 16 a 8 pra 13 a 6? Não. Tá. O Q vai voltar, tipo... Q, quando acerta o inimigo, ele volta, né? Então agora, em vez de voltar 60%, vai voltar 50% do cooldown. Mesmo assim, velho. Você tem o... Mano, não. Errado. Fiora com isso aqui, velho. Sei lá. Buff no Jack. Você deu de 16 a 8. Foi pra 14 a 8. Legal, porque você não vai upar o E de primeira. Então você já ganha 2 segundos desde o começo. Maneiro. Evelyn, lane, flex. Cudown do Q foi de 8 a 4? Removido, o Q agora não volta 50% de cooldown quando bate no monstro. Eles estão querendo fazer a Evelyn ir pra lane, porque vai ficar a mesma coisa. Sempre é 4. Caramba, velho. Ok, podemos ver Evelyn laners aí no futuro. Ecarim, o E vai dar mais smooth speed. Era de 25 a 75, vai pra 25 a 100% por 3 segundos. Então um pouquinho mais quando é isso que eu tiver upada. Skarner, mais buff no Skarner. O Q custa 10 de mana e o total AD ratio foi pra 0,2 de 0,15. Então mais, tipo, custa menos 5 de mana do que era. E aumentou um pouquinho o ratio do AD. Legal. Tristana, novo. What? O dano do E é aumentado por 1% para cada 2% de chance de crítico. Então se você fizer 100% de crítico com a Tristana. Cristana? Se você fizer... 100% de crítico com a Tristana, você vai ter 50% de dano a mais no E. Ok. Lucian, mais buff no Lucian. Ele foi buffado faz pouco tempo. O dano do Q foi de 85 a 225. Pra 95 a 235. Ok, 10zinho de dano. E os tiros do R vão de 20 a 30 pra 24 e 36. Lembrando que são vários tiros. Então se você acertar mais, vai ser uma boa quantia de dano que você tá aumentando. Miss Fortune, base AD 50 pra 52. Ok, mais chatinha de lidar. Morgana teve o cooldown de 11 a 10. Isso aqui faz uma diferençazinha porque você vai buildar a CDR com ela. Então você vai ter o Q toda hora. Um pouquinho mais rápido. E o Rakan, o movimento de speed dele do R foi de 50 pra 75%. Então ele vai conseguir... Ele vai conseguir dar o engage mais facilmente. Foi bastante coisa. Não teve nada wow assim. Foram... A maioria foram coisas pequenas. Mas, gente... Tem umas coisas interessantes aqui, velho. Esses negócios de Fiora e Jack tá perigoso. Evelyn Lane. Bom, basicamente esse é o vídeo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Quase qualquer jeito. Muito obrigado por assistir. Deixe seu comentário. O que você acha. E me ajuda no negocinho da cara. Fui! Se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.